Olá, meu nome é Willis Carpim, minhas condensais estão na tela. E hoje eu vou falar da Centauro. Novamente, é uma empresa que teve IPO em 2019. Loja Centauro. Uma loja famosa de tecidos vestuários e calçados, no caso é mais calçados. E roupas também. É isso. Mas é esportivas, né? Bom, indo direto a ponto. Para ficar sós dessa empresa, tem que desembolsar R$33,00. Também vou mostrar, desde a IPO, ela valorizou R$63,00. Porém, aqui no Google mesmo, ela foi, o preço ficava em R$12,00, né? E valorizou R$116,00 em junho, né? Seis meses? Não, agosto. Mais ou menos uns seis meses. Bom, como é possível já ver um lucro dos últimos três meses? O que antes é que não tem, não fechou um ano ainda. E como ela é uma empresa de IPO, eu não invisto nela. Não tem histórico de lucro, então não vale a pena o risco. Mas, ela foi... Agora, ela tá valendo quase sete vezes o patrimônio do líquido do sócio. Quase um bilhão. Ela tá valendo quase sete milhões, né? Quase sete vezes. Tem uma dívida pequena. E tem um lucro de R$38,00,000 nos últimos três meses. Então, o que a gente pode fazer? Pode modificar R$38,00,000 por quatro, né? 3, 6, 9, 12, como se fosse uma previsão de quantos que vai fechar o ano. Então, seria mais ou menos 152 milhões pra fechar o ano de lucro. Como a empresa vale sete bilhões, a gente pega 153 milhões, divide por sete bilhões, conta de porcentagem, vezes cem, teríamos um lucro por ação de 2% ao ano. O que é ridículo? Nessa previsão. Então, o mercado tem que fazer milagre pra aumentar isso aí, porque isso aí não é insustentável. Ganhar 2% ao ano de lucro por ação, isso vai dar menos de, talvez, 1% de dividendo que a empresa vai pagar. É muito baixo. Representa que a empresa tá cotada a cara. Pelo menos o que dá pra ver, através desses documentos. E a Centauro, né? Será que eu peguei a cotação errada? Não, é isso aí mesmo. Isso. A Centauro. Tem também o site na internet, também. É uma pista de corrida, né? É tudo roupa de roupa, mochila, sapato. Tudo de esportes. É uma empresa bacana, vejo direto em shoppings que eu vou. É legal. Tem imóveis, tudo. É conhecido. Mas o balanço deixa a desejar. E PO sem chance de investimento, também. Obrigado, gente. Tenham gostei. Se gostou, comente abaixo. Se inscreva e compartilhe comigo. Tchau, tchau.